Boa noite, Marilene. Bom, vamos vibrar o ombro três vezes. Aum. 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 Vamos ver como o professor Hermós coloca a opção da superação. Na condição em que nós, seres humanos, estamos, ou reagimos com heroísmo, decisão e fé e optamos pela superação, ou covardemente capitulamos e nos entregamos à regressão cósmica. Os que se rendem e escutam e acatam o convite para a estrada larga e gostosa, renunciando à aspiração de superar, e para que não se sintam batidos e abatidos, e mesmo desmoralizados perante si mesmos, adoram ler e ouvir e aceitar os sufismos dos falsos poetas, e por isto, é por isto que compram seus atraentes truques, coitados. Coitados, sim. A irresponsabilidade do tóxico mágico sexo eficazmente alivia a tensão, suaviza duca sofrimento, promove o gozo imediato, intenso e fácil. Mas, nada disso é definitivo. Essa regressão não reconduz ao paraíso. Este é definitivamente perdido. Não tem volta. Na simbologia do Gênesis, na porta do Éden, Deus pôs sentinelas. Os regredidos não podem entrar. Assim, tendo expulsado Adão, colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a lâmina da espada flamejante para impedir o acesso à árvore da vida. Gênesis 3, 24. Os que regredirem em escala cósmica não voltarão a gozar do Éden, não conseguindo sequer restaurar a felicidade animal edênica. mergulham, mesmo é na esquizofrenia e na morte. Estamos todos neste fim de ciclo, nestes dias de Kali Yuga. Kali Yuga, ele faz um comentário. Kali Yuga, do Sânsito. O hinduísmo fala de eras sucessivas na evolução da humanidade. Cada era é chamada de Yuga. Kali é a deusa negra. Kali Yuga é a era onde predomina o vício. É a fase de maior perturbação e abjeção humana. A ela segue-se a Satyuga ou a Idade da Verdade. Aqui estamos para entrar. Estamos na Kali Yuga. O que vem depois é a era da verdade, a Satyya. Então, voltando aqui ao texto, estamos todos neste fim de ciclo, nestes dias de Kali Yuga, neste compasso de apocalipse, diante de uma opção que se não pode desconhecer ou retardar. ou tomamos o rumo da superação que nos leva à libertação ou capitulamos à regressão que nos leva à esquizofrenia e à ruína. Quando nós caminhamos em direção à luz, a sombra fica para trás. Quando nós damos as costas à luz, a sombra fica para frente. Nós caminhamos em direção à sombra. Então, na verdade, tem escolha, é escolha sim, mas só tem dois lados. Ou caminha para a luz ou para a sombra. Continuando. Tanto o bem como o agradável chegam ao homem. O sábio discrimina um do outro tendo-os examinando o bem. O sábio prefere o bem ao agradável, mas o tolo opta pelo agradável por conta da avareza e do apego. Cata o panchá de dois, dois. O Cristo... Desculpa. O Cristo propõe o mesmo com outras palavras. Entrai pela porta estreita, pois larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, ao passo que estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida. E poucos são os que a acham. O poder de fascinação dos falsos profetas deste apocalipse psicológico e moral está representado no canto da sereia. A mitologia grega diz que, com seu canto melodioso, atraía os marinheiros contra os recifes. E muitos foram destruídos. Alguns heróis conseguiram escapar ao seu encanto. Orfeu salvou os argonautas, cantando mais alto e mais melodioso que elas. Ulisses tapou os ouvidos de seus companheiros e fez-se amarrar a um masto para não sucumbir à tentação. Aqui ficamos. Próximo, clamor a Deus. Ele é incrível, não é? O Hermóis é incrível. Então, vamos à nossa prática. Não há muito o que comentar. Ele fala com uma clareza tão grande e, ao mesmo tempo, filosofando e poetizando, trazendo as escrituras. É isso. Não podemos deixar nos encantar. E, olha, já aprendemos com aquele livro do Dalai Lama, onde é que está o encanto? Esse, os órgãos dos sentidos, que é superficial. Ele fala, sim, traz um prazer. É gostoso, mas fugidio, acaba. Passa rápido. Uma bola de sorvete é muito bom. Duas bolas de sorvete já é pesado. Cinco bolas de sorvete vai fazer mal. Não vai ser mais gostoso. Ao passo que os valores humanos, amar, realizar uma ação, uma gentileza, uma vez, é bom. Duas vezes, é bom. Três vezes, melhor ainda. Dez vezes, é ótimo. E quanto mais, mais engrandecimento. Não satura. é bom. Então, esse é um parâmetrozinho de diferenciar o bom do gostosinho. devemos escolher o bom. Devemos ter consciência e, de fato, ter responsabilidade pelas nossas escolhas. erramos, sem dúvida, erramos, sem dúvida, não é o errar que é o problema. É natural errar. Errar também é um instrumento, é uma ferramenta para o aperfeiçoamento. reconhecer o erro, fazer ajustes e a próxima escolha serão a escolha mais bem feita. Mas, erramos, precisamos assumir a responsabilidade dos nossos erros. e achar que vai poder voltar a irresponsabilidade, a inocência animalesca pela ignorância, porque ignora, já era, não ignora mais. Já sabe. Nos foi dado. Nos foi concedido. E também nos é cobrado. Nos foi dada a possibilidade de escolha. A possibilidade de ter ciência e diferenciar justo do injusto. Aquilo que é verdade continuará sendo verdade mesmo que ninguém faça ou diga. Aquilo que é falso continuará sendo falso mesmo que todo mundo tome como verdade. Não tem possibilidade. Tentamos fazer. Tornar verdadeiro que é falso, mas nunca vai ser. O sal vai salgar. Nunca vai adoçar. O açúcar vai adoçar. Nunca vai salgar. Não dá pra você botar o açúcar para dar aquele toque de salzinho no seu feijão. também não dá pra você botar também não dá pra você botar uma pitada de sal no seu café para dar aquele toquezinho do doce. Não dá. Então vamos à nossa prática que a nossa prática possa nos trazer clareza, responsabilidade, melhores escolhas por ter clareza como é. Acomode-se na sua postura meditativa. Continuamos com a prática contando 21 respirações através da repetição do OM por 21 vezes. Seguido da meditação aonde nos estabelecemos na testemunha silenciosa contemplativa mantendo como âncora para a mente a respiração. A testemunha deve estar sempre presente. Ela está sempre presente. Não devemos nos distrair dela nem nos distanciar. Respire fundo por três vezes aquietando a mente e o corpo. e vamos começar 21 vezes. Inspira 1 1 2 Um, dois, três, continue sozinho. Um, três, continue sozinho. Um, dois, 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 três, continue sozinho. Um. 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 Vamos à prática meditativa. A âncora é a respiração. Mantenha sua mente concentrada, sentindo o impulso respiratório. E permaneça como uma testemunha. Tudo acontece. E você é a testemunha que observa silenciosamente. Observa o que acontece aí em você. Quando ocorre a distração, você é a testemunha. Você também é aquele que traz de volta para a respiração. E você também é aquele que desfruta da paz interior. E você também é aquele que desfruta disponível. Você também é aquele que desfruta a vida. Você também é aquele que desfruta a vida. Quando ocorre a distância, você tem que desfruta a vida. Amém. Qual a tendência da sua mente a quietar, desfrutar da paz interior, contemplar a respiração ou se perder em delírios, devaneios, fantasias, ruminações. Amém. A mente matura se perde com muita facilidade nas distrações. Todos nós estamos no processo de amadurecimento e aos poucos no seu tempo a mente se envolve a que é mergulha na paz interior. Ano? Anyone e dura não temos a vontade de levar a manter a sua brake quando estamos nos e do seu tempo , tudo fez um, Amém. 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 Respira fundo, sinta o que lhe proporciona a prática meditativa, o momento presente, como fica, como é. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos ser instrumentos facilitadores e geradores de paz e bem-estar a todos. Vamos encerrar vibrando o On Shant. Inspira. On Shant, Shant, Shant. Que todos que estão sofrendo com as calamidades possam encontrar acalanto, carinho, suporte. Namastê. Boa noite a todos. Agora a leitura tem sido no começo. Até amanhã. Tenha uma boa noite. Jordan, tudo bem por aí? Eu sei que tudo aconteceu bem longe de você, né? Mas os Estados Unidos foram bem impactados mesmo. Que tudo fique bem por aí. Boa noite. Até amanhã. Estamos no processo da busca de solução da placa solar. Da instalação da placa solar. Ainda não está resolvido. Mas o adesivo eu achei ótimo. Gostei muito do adesivo. Mas chegando o dia de embarcar na Divina Lama. Como será? Vamos juntos nessa. Levar a paz para mais longe, para mais gente. Namastê. Boa noite. Gratidão. Amém. Tchau, tchau.